Amor na lenda, o mais sou mentir Dão bairro aniversário Dão bairro aniversário Dão bairro aniversário Amor na lenda, o mais sou mentir Dão bairro aniversário Eu não estarei, one no more I ain't gonna study, one no more Dão bairro aniversário 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 Amor na lenda, o mais sou mentir Dão bairro aniversário Dão bairro aniversário Eu não estarei, one no more I ain't gonna study, one no more I ain't gonna start it 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 one no more